Estamos de volta, oito em ponto, e agora eu vou falar, sabe o quê? Da alegria do fim de semana para os apaixonados pelo futebol, foi isso mesmo. Então, que tal rodar a vinheta do Balanço Esporte para ouvir os comentários de Raimundo Macedo? Pode soltar. Ele já está aqui ao meu lado, bom dia, Raimundo. Bom dia, Priscila. Eita, seja de pão do meu agrado. Como é que foi? Conta pra gente. Bacana, porque tivemos uma rodada de gols, só no Batistão, na largada do campeonato, cinco gols. Tivemos ontem a sequência com duas partidas no interior, o empate de 1x1 entre Boca Juniors e Estanciano, a vitória apertada do Itabaiano 1x0 diante da equipe do Lagarto, e o complemento da rodada será logo mais à noite, entre o jogo Confiança e Botafogo de Cristina. Mas vamos acompanhar como é que foi a goleada do Sergipe 5x0, com a transmissão ao vivo da TV dos Sergipanos. O Sergipe desce, Davi Ceará. Vicente, bola por baixo, chegou o Sergipe, gol! Gol é do Sergipe! Davi Ceará, passou pelo primeiro, bola perigosa para o Vicente, para o Fabiano. Gol é do Sergipe! Bola perigosa para o Fabiano. Gol é do Sergipe! Gabriel Cajana entrou aceso, bola perigosa, tentando a cabeça, gol! Gol! É do Sergipe! Iago! Tales! Vicente! Ele cruzou para o Fabiano. Gol! Gol do Sergipe! Sergipe 5x0. Estou chocada aí. Foram muitos gols, hein, Raimundo? É, a rede balançou para valer. Que bom, Leandro. Agora vamos mostrar como é que foi toda a preparação, a logística da cobertura exclusiva da TV Atalaia. Vamos ver. O time da TV Atalaia entra em campo para fazer a melhor transmissão para o telespectador e torcedor sergipano. Esse ano, eu com essa responsabilidade atrás das câmeras, sou o coordenador geral da transmissão e aqui é como se fosse a cabine do avião. É aqui que a gente faz a coisa decolar, para você que está em casa acompanhar com várias câmeras, vários ângulos, com a emoção do futebol que só tem ao vivo aqui na TV do Sergipano. É através do caminhão Uplink, que transmite o nosso sinal em HD por satélite, que os lances mais polêmicos da primeira partida do Sergipão 2017 chegam à casa das pessoas. 40 profissionais compõem a estrutura técnica. Hoje a TV Atalaia está toda dedicada ao futebol, toda dedicada a essa transmissão, a esse primeiro jogo, para que dê tudo certo, para que vai a melhor qualidade, melhor áudio, para que os telespectadores sejam os premiados com esse campeonato. Antes mesmo de começar o espetáculo, os repórteres já no gramado se preparam para trazer cada detalhe dos times. Essa já é a minha terceira cobertura, a transmissão do campeonato Sergipano pela TV Atalaia e sempre bato aquele friozinho na barriga e sempre fazendo aquela pesquisa para iluminar, para levar melhor informação ao nosso telespectador. Transmissores, fones, equipamentos, o comprometimento de toda a equipe é o segredo do carinho do povo pela TV dos Sergipanos. Mostrar justamente a emoção do futebol, mostrar a paixão do torcedor e a gente também termina se envolvendo, é muito legal isso. No comando da transmissão, Raimundo Macedo e o comentarista rival do Sobral, eles fazem a diferença. A transmissão ao vivo é assim mesmo, muita correria, muito trabalho, mas o importante é que a TV Atalaia vai levar até você as imagens inéditas do Sergipano 2017. Uma iniciativa realmente válida e espero que o show do ano passado seja repetido esse ano. Seis cinegrafistas espalhados na Arena Batistão garantem os ângulos mais definidos da partida. É um investimento reconhecido por quem vive do futebol em Sergipe. Em primeiro lugar, eu quero começar parabenizando todos vocês que fazem a equipe da Atalaia. Até porque vocês estão motivando o futebol sergipano e mesmo sendo um jogo transmitido ao vivo, com certeza muita gente está sabendo do jogo por intermédio da Atalaia e que essas pessoas também vêm para o campo. A iniciativa é importantíssima, visto que o futebol sergipano precisa de mais, principalmente os empresários aqui não incentivam muito o nosso futebol. Em campo, Dorense Sergipe, que foi o campeão do ano passado, o técnico do alvirubro Betinho, fala que a transmissão ao vivo da TV Atalaia aproxima os jogadores da população. Isso é uma importância, né? Ter a imagem do produto sendo transmitido, né? Vocês estão de parabéns. Acho que o futebol sergipano tem muito a ganhar com isso, né? Acho que os patrocinadores, os próprios jogadores também se sentem muito mais valorizados, né? Tendo a sua imagem, né? Transmitindo para o Brasil todo, para os familiares, amigos estarem assistindo. Então, assim, a gente fica muito feliz com a iniciativa de vocês e agora os atletas cabem lá dentro fazer um bom espetáculo. O pontapé inicial desse jogo, como você mesmo viu aqui na tela da TV Atalaia, foi um cara fenomenal. Um jogador com uma história incrível. Washington, que ficou conhecido como Coração Valente, mostra que esse coração é sergipano. Não sou daqui de Sergipe, mas tenho uma relação muito grande, como é que eu me sinto como um cidadão sergipano. E a gente está sempre aqui passando as férias e deu coincidência de eu poder curtir as férias e ter abertura do campeonato. Então, eu fiquei muito contente de poder receber esse convite. Acho que essa parceria da TV Atalaia foi uma parceria que chegou e já mostrou para que veio e que com certeza durará por muitos, muitos anos. Então, prova da força da TV Atalaia. Nós estamos abrindo portas com empresas no estado, fora do estado, graças a essa parceria. Um torcedor ilustre do Sergipe também marcou presença no Batistão. O deputado federal e líder do governo na Câmara, André Moura, falou sobre o investimento que trouxe para o futebol sergipano. Nós conseguimos uma parceria com o governo federal, através da Caixa Econômica Federal, para que o campeonato sergipano possa ser divulgado, possa ser transmitido, para que todos os sergipanos que não têm oportunidade de vir aos estádios, possam acompanhar quantas pessoas, por exemplo, hoje, de Nossa Senhora das Dores, não estão vendo através da TV Atalaia o Dorense jogando, participando do campeonato sergipano. Isso, acima de tudo, é valorizar o nosso esporte, valorizar o campeonato sergipano. E, acima de tudo, mostra a sensibilidade também por parte do governo federal em patrocinar não só campeonatos, os campeonatos dos grandes centros, exemplo do Rio, São Paulo, mas também campeonatos como o nosso aqui do estado de Sergipe. O parlamentar também lembrou que a iniciativa da TV Atalaia é um exemplo a ser seguido. Eu já tive a oportunidade de parabenizar a TV Atalaia, toda a sua diretoria, eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar essa minha saudação, em nome do empresário Walter Franco, do Augusto Franco Neto, pela sensibilidade. Que bom seria se várias outras emissões também tivessem a sensibilidade, que teve a TV Atalaia, de estar aqui transmitindo o campeonato sergipano, de estar aqui levando essa paixão que tem de todos nós sergipanos, mostrando o futebol do nosso estado em todos os nossos rincões do estado de Sergipe. Então, quero aqui, mais uma vez, parabenizar a sensibilidade da TV Atalaia, que poderia, perfeitamente, num horário como esse, estar transmitindo aí uma programação nacional, mas faz questão de transmitir as coisas aqui da terra, de Sergipe, como é a TV Atalaia, que tem uma grande programação local e não diferente agora, essa sensibilidade também com o campeonato sergipano. Isso aí. Festa linda, hein? Futebol é prata da casa, né, Raimundo? A TV Atalaia é tudo isso e muito mais. E tem a marca registrada de Walter Franco, né? Valorizando as coisas na terra. Sábado tem mais, mas eu volto quarta-feira. Quarta-feira, viu, Raimundo? Bate o ponto.